oi meus amores voltei olha comemoração 3 anos atrás gente olha como estava essa obra esse reboco interno trabalhei aqui ó com areia industrial e como está hoje olha só que diferença também três anos após aqui eu já fiz é o o gesso olha só que graça como era a gente estou aqui pra fazer um relembrar é pra vocês aqui ó como eram quando eu vim morar que era assim jeito não tinha janela não tinha reboco mas meti a mão e aí está pronto a gente então era assim pra quem não conhece minha casa era desse jeito e como ficou antes e depois está como está hoje eu vou mostrar pra vocês aquilo antes e depois então mostrando pra vocês aqui já te convidando a ficar no meu canal a se inscrever no meu canal acompanhar fazer um tour aí para dar uma olhada crítica vocês vão ver os vídeos mais recentes e os vídeos também tem play embora eu tenho que dar uma ajeitada nesse canal tá gente e é isso aí eu era desse jeito gente não olha que bagunça meu deus antes e depois aqui de novo gente muito obrigada cada um de vocês tem ficado comigo nesse trabalho tem dado força falando você vai conseguir muito obrigado devo a vocês cada inscrito que chegou aqui confiou no meu trabalho se inscreveu e me acompanha muito obrigada ficar com deus até o próximo vídeo olha tem vídeo agora vai ter sabe o que é do reboco do beral do telhado próximos vídeos aí ó já está chegando aí material daqui a pouco e vamos fazer a gente tá bom e para a próxima semana agora vou ver se eu faço até sábado ou domingo eu vou ensinar vocês a fazer um murinho tava fazer um muro e votar não muro fazer só uma parede divisória eu vou estar mostrando para vocês tá bom vocês mulheres vocês que querem fazer alguma coisa aí eu vou tá ensinando vocês vou tá passando para vocês como é que eu vou fazer o meu aqui e vou mostrar para vocês tá bom beijo